Cego abusado É o Blackney, a mais de balinha porra É o TH piva, nem cavalo aguenta Ele também é DEP, SPAN, SPAN, SPAN 20, 23 e nós atualizou A camisa de time e o cabelo nevou Final de semana, nós tá contando uma lote Um rolê na zona sul e gerando na zona norte Conjunto de time, o laconte de trans Cabelo na régua de jambia Lanterna verde de novo, gelo de água de coco com rede Famosa água de 32, cara de safado Todo posturado, da bandoleira ao pote com o pente alongado Elas se amarram, ficam deslumbradas Querem sentar, pois envolvido, nos perdi de raça Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada, vai Vai tomar botada, socada, socada com botada Não havia safado Vai tomar botada, socada, socada com botada Não havia safado Vai tomar botada, socada, socada com botada Não havia safado 20, 23 e nós atualizou A camisa de time e o cabelo nervou Final de semana nós tá contando uma lote Mulher na zona sul e gerando na zona norte Conjunto de time, o lacoste de traje, cabelo na régua de java Lanterna verde de nuvem, gelo de água de coco com red Famosa água de trípedos, cara de safado, todo posturado Na bandoleira o pote com o pente alongado Elas se amaram, ficam deslumbradas Querem sentar, pois envolvido nos pente de raça Vai tomar botada, socada, socada com botada Vai tomar botada, socada, socada Vai tomar botada, socada, socada com botada Novinha safada Esse é o Black no 20, se esqueça com a moderada Acesse-me agora no Youtube DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe